Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos ao Revista da Cidade. Posso falar? Eu tava morrendo de saudade da equipe, todo mundo. Bom dia, equipe, pra vocês também. A partir de hoje, estarei aqui no Revista da Cidade, a Regiane, vocês sabem, vai cumprir a licença maternidade. Tá chegando, né, o bebezinho, coisa mais linda, então eu vou ficar aqui até que ela volte, certo? Bom, o programa de hoje está recheado, maravilhoso, do jeito que você merece. Eu tava morrendo de saudade dessa pessoa especial, André Mantovani, vamos recebê-lo aqui com muito carinho. Tudo bom? Querido. Saudade de você também, né? Isso porque a gente é vizinho, né? Sim, quase nunca dá pra encontrar. Nossa, eu tenho uma casa aqui. Aqui eu trouxe uma maquete de uma casa, que hoje a gente vai falar, Marisa, de como devemos buscar energias positivas pra atrair aquela proteção, aquele bem-estar, né? O pessoal fala bastante da posição dos móveis, do Feng Shui, que é uma ciência maravilhosa. Que funciona. Que funciona. Mas hoje o foco nosso é falar de rituais, dicas das coisas que eu sempre trago no programa, pra melhorar um pouco cada ambiente e evitar energias negativas. Não, que é ótimo. E às vezes as pessoas acham que é só chegar e fazer o ritual. Não, tem toda uma preparação primeiro pra tirar a energia negativa, pra depois fazer um ritual pra finalmente você receber a energia boa. Exato. Não é? A gente vai aprender hoje como a gente vai preparar esse ambiente, que é super simples, Marisa. É tranquilo. Todo mundo em casa vai poder fazer. Qualquer um pode fazer mesmo. Qualquer um pode fazer, independente da sua religião. Entendi. E aí você quer começar por onde? Ai, deixa eu ver. Eu acho que banheiro é uma... Sim. Ah, eu sei. É verdade que acumula bastante energia negativa no banheiro? O banheiro, tanto o banheiro como aqueles quartinhos de bagunça, que a gente costuma juntar lá, aquela... Os cacarecos. Os cacarecos. Da vida. Da vida, que um dia você acha que vai precisar, são os lugares onde a gente mais acumula energia negativa e é onde os fantasmas, os espíritos de pessoas desencarnadas, sem luz, eles acabam ficando, se alojando, os miasmas negativos. Então, tudo isso se acumula dentro do banheiro ou dentro daqueles quartinhos de bagunça. Entendi. Então, o primeiro passo é a gente sempre deixar o banheiro em ordem, limpo. Eu vou dar também algumas dicas ali pra gente harmonizar. E vários outros ambientes a gente vai passando. E vários outros ambientes a gente vai passando. Ah, então tá bom. Eu quero começar. Ah, já tá pronto. Já tá aqui. Que mesa linda. Pra gente vir aqui e eu te mostrar. Como sempre, a sua mesa linda aqui. Ó. Então, primeiro nós vamos fazer o ritual pra purificar o seu banheiro, que ele falou que tem uma concentração maior de energia negativa. Então, aqui, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma preparação com água. A gente pega uma bacia ou uma tigela, como essa daqui, e põe água mineral. Aí nós vamos usar folha de boldo. Já explico por que a gente vai usar todas essas ervas. O alecrim. Que tá aqui. A erva sempre vai bem nos rituais, né? Sempre. Elemento da natureza, né, Marisa? A gente não pode deixar de usar. E manjericão. Então, eu vou usar aqui. Deixa eu tirar daqui, que aí vai ficar mais fácil. Quer dar pra mim? Por favor. Aqui, eu coloco pra cá. A visualização. Aí a ajuda é melhor. Então, só que nós vamos fazer de um jeito diferente. A água, ela está fria. Ela não está quente. Eu vou macerar esse banho. Então, eu vou lavar, ó. Como se eu estivesse lavando roupa, ó. Mas tem que mentalizar alguma coisa? Mentalizar a proteção, a harmonia, equilíbrio. Ó, tá vendo que eu vou trazendo o sumo dessas ervas pra dentro da água. Então, nós não vamos ferver. Nós vamos fazer um banho e mentalizar as nossas energias positivas, o que a gente quer pra nossa vida. E esfrego mesmo, tá? Não preciso ter receio. E vou esfregando, esfregando. E vai colocando. E vai colocando energia aqui. Tá vendo, ó. O cheiro que já exala. Já, exalou muito. E aí, ó. Ele vai ficando. Só recapitulando. Qual tipo de erva que você colocou? O nome delas? Manjericão. Manjericão. Alecrim. Obrigada. Olha como eu cuido bem de você, tá quieto. Claro, eu sei. Obrigado, querida. Então, é o manjericão, alecrim e o boldo. Por quê? São três ervas consideradas de paz, de tranquilidade, que afasta a negatividade e vai trazer pra gente sempre essa sensação do bem-estar. Tá. Tá bom? Fechou. Manjericão, prosperidade. Alecrim, alegria de viver. E o boldo, proteção espiritual. E só isso ou não? Só isso. Ah, e pronto? Está pronto aqui a nossa poção mágica. Aí eu coloco no ambiente. Não, primeiro nós vamos limpar de dentro pra fora a nossa casa com álcool aqui, ó. Tá bom? Aqui eu tenho água com cristal, mas pode ser o álcool, pode ser o amoníaco também. Tá bom? E aí eu faço isso de dentro pra fora. Limpei minha casa. Tá. Limpei a casa no dia a dia, fiz a limpeza. Aquela rotina normal de limpeza. Meninas que tem aí as suas secretárias do lar, não adianta mandar a secretária fazer. É, você tem que fazer. Você tem que fazer. Então você pega e vai limpar de dentro pra fora com essa infusão ou amoníaco. Depois eu passo esta infusão aqui, que eu fiz com as ervas, de fora pra dentro. Mas passa mesmo? Passa no pano. Como que é isso? É isso que eu tô perguntando. Passa, passa. A gente coa essa água aqui, vamos coar, põe num balde, pega um pano de chão, o rodo e passa. De fora pra dentro, sempre pedindo proteção, equilíbrio, harmonia. Isso na casa inteira. Nos azulejos também, principalmente no banheiro. No banheiro, na cozinha, na lavanderia, em todos os ambientes da casa. Embaixo dos móveis. E aí você vai trazer energia positiva. Quando a gente passa o amoníaco, o álcool ou a água com cristal, a gente tá pedindo pra que a energia vá embora. E quando eu passo essa infusão mágica que a gente faz aqui, a gente tá chamando energia positiva pra dentro de casa. Ah, é ótimo. Tá bom? É ótimo. É simples. E não só pro banheiro, como ele falou, todos os ambientes. É pra casa inteira. A casa inteira. O ideal é que seja feito pra casa inteira. Que não adianta só, vai lá e purifica o banheiro, não tem como. Não, porque até a gente recebe visita na casa toda. A casa inteira, a casa é a nossa memória. A casa é como o nosso organismo, ela guarda tudo que é vivido. Então, uma casa onde as pessoas falam palavrão, onde as pessoas xingam, brigam, gritam, onde houve mortes, onde houve coisas difíceis. Essa casa, ela vai precisar sempre de uma constante limpeza. Eu até ia te falar, quando a gente tem um parente que falece, tem que fazer algum tipo de ritual em casa depois? Sim. O ideal é que a gente faça essa purificação e que a gente não acenda velas e nem faça rituais específicos pra pessoa que desencarnou dentro da nossa casa. Tá bom? Tá bom. Então, vela, pra quem já desencarnou, a gente não acende dentro de casa. Não pode. Nunca. Na porta de entrada, Marisa, como a gente tem aqui na maquete, ó. Onde é que tá ali? Deixa eu mostrar aqui, ó. A porta de entrada. Ah, ali a potinha da maquete. Aqui, ó. Ela não abre, mas tá aqui, a porta de entrada. Tá, é só pra ilustrar bem. Eu vou fazer um copo com água e sal grosso. Esse aqui você já conhecia ou não? Já. Esse aqui é famoso, né? Olha aqui. Esse eu já fiz, já. Tá. Então, eu posso fazer uma linha de sal grosso. Vou fazer aqui pra não fazer na maquete. Deixa eu dar espaço aqui pra você. Você vai fazer uma linha de sal grosso embaixo de um tapete ou do tapetinho de entrada da casa na porta principal. Precisa ser muito comprida, não. É curtinha mesmo, é só? Essa linhazinha aqui, ó, já protege a minha casa inteira. Tá? Só que aí você tem que fazer ela com continuidade. Aqui, ó. Não pode ter falha. Tá? E tudo bem deixar atrás da porta também, de entrada? Tudo bem. Água com sal grosso, a mesma coisa. Aquelas que tem na porta da casa. Você tem e você quer saber se tá fazendo certo, né? Sim. Aqui a gente tem uma adaga. Eu trouxe uma dourada, mas você pode ter a que você... Importa o tamanho ou não? Não, não importa. Qualquer uma que tiver. Só que é bom a gente colocar na porta de cima, na entrada principal, acima da porta. Então... Já vi isso. Você já viu? Já vi em algumas casas. Eu não entendi. Eu não sei se vai dar pra gente mostrar aqui. Eu vou tentar aqui, ó. Isso aqui é grande. Eu entrava e via a adaga, eu não entendia nada. Falei, o que essa faca tá fazendo aí em cima? Tem a porta aqui, não tem? Tem. Geralmente a parede vai ser maior, né? Aqui a sobra tá pequena. Sim. Mas a gente vai ter um espaço grande, pé direito da casa. Pega um preguinho e coloca. A gente põe um preguinho e põe a adaga em cima da porta. Ah, André, eu não tenho adaga. Tem a tesoura ali, ó. A tesoura também. Mas a tesoura tem que ser aberta. Aberta e com ponta. E você sabe que eu ouvi dizer que a tesoura aberta traz maus fluidos. Tá errado. Tá errado. Ela corta a energia negativa do ambiente. Posso tanto colocar acima da porta, como eu posso colocar num lugar onde ninguém veja com a ponta sempre apontada aqui pra porta principal. Com ela aberta. Tá. Tá bom? Ou se eu quiser, eu posso pegar... Vamos aqui, ó. O que que tem? O que que você tem aqui? Aqui, ó. O copo com água e sal grosso. Faço isso. Ah, e pronto. E deixo na entrada de casa. Também super funciona e dá certo. E tem que deixar sempre ou tem os dias específicos? Sempre. Você troca uma vez por semana. Você deve perceber na sua casa que dependendo da visita que vai, esse sal, ele se cristaliza no copo. Fica. Isso mostra que a energia negativa daquela pessoa, ou se ela trouxe alguma energia inconsciente ou consciente, uma energia ruim, esse copo vai cristalizar isso. Então, quando sinalizar aqui... Aí já troca. Já troca. Bom, aí a gente tem a sala de visita, que é onde a gente recebe a maioria das pessoas. Então, o que a gente vai usar? Eu trouxe uma imagem de um anjo, que eu gosto, eu acredito, pra gente colocar na nossa casa. Mas, você pode usar a imagem do santo, do anjo, ou do Deus, que preferir. É legal ter essa referência do sagrado. É o símbolo do sagrado. Tá. Aí, em frente, eu vou colocar um caldeirãozinho de cobre, como este. Tem que ser de cobra. Pode ser de latão, pode ser dourado, pode ser prateado. Eu gosto do cobre, porque o cobre, ele retém o que é negativo, transmuta. É interessante, eu não sabia disso. E devolve como positivo, tá? Tá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar sal grosso. Você viu que pra proteger a casa não tem coisa melhor do que o sal grosso, né? Todo mundo usa, inclusive pra banhos também. É. Embora no banho a gente tenha que tomar cuidado, porque ele pode tirar a energia, inclusive, positiva. E tem que ser do pescoço pra baixo, né, André? Tem que ser do pescoço pra baixo sempre e repor com alguma outra erva depois. Olha, isso aqui se chama catalisador. Isso aqui a gente encontra, é uma espiral. A gente encontra em lojas esotéricas, lojas de artigos religiosos, de produtos pra harmonização da casa. Tá bom? É simples de encontrar e barato. Tipo um barato, tipo um... Por que que eu preciso dele? Porque ele vai funcionar como uma antena, ó. Ah, que interessante. Então, o que vier de negativo pra minha casa, vem nesse para-raio. A gente tá fazendo um para-raio de energia negativa. E é só isso? Só isso. E você pode... Já é o suficiente? E você pode, se você quiser colocar ametistas em volta, se você quiser fazer... Posso enfeitar. Pode. Se você quiser colocar alguma erva, pode colocar também. Mas o ideal é que seja feito assim. E aonde que eu coloco isso? Aonde é? Na entrada também? Na sala principal. Na sala principal. Na sala de visita, onde a gente vai receber aí. Onde eles estão mostrando, ó. Isso. Tá só recapitulando pra você entender. Pode ser um enfeite do centro de mesa, pode ser um enfeite da estante, pode ser no cantinho da sala discreto. Tá vendo? Aqui a gente tem um cantinho ali, ó. Entre o sofá, que tem o abajur. Você pode colocar atrás do abajur, do lado. É, esconde. E dependendo de como você faz, ninguém nem vai perceber que é uma coisa... Vão achar que faz parte da decoração. Simples assim. Tá bom? O que é mais agora? Agora a gente vai pra sala de jantar que a gente tem ali. É o lugar onde a gente geralmente tem alegria, reúne a família, reúne os amigos. Então a gente coloca uma vela amarela ou laranja num pote branco. Coloco água. E vou colocar um pouco de mel. Por que da água e do mel na vela, assim? Pra trazer proteção e harmonia pra casa. E as cores que a gente usa geralmente pra cozinha, sala de jantar, sala de almoço, é a laranja ou a amarela? Tem que ser a laranja ou a amarela? Ou a amarela. Isso aqui vai criar um elo de proteção na minha casa. E o formato da vela também não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Eu gosto muito de trabalhar com o redondo, que simboliza o infinito. Ótimo. Quartos, Marisa. Sempre fazer um potinho com anis estrelado, alecrim e manjericão, como eu fiz aqui. Que eu já trouxe pronto. Aqui é legal a erva seca. A quantidade pequena não precisa ser muito. Exato. Isso vai trazer bom sono, vai afastar os maus espíritos e vai afastar também quem não gosta da gente. Ah, traz essa tranquilidade pra pessoa dormir bem? Sim, sim, sim. E crianças que têm dificuldade, por exemplo, na concentração, pra dormir, a gente recomenda a erva doce. Ah, daqui, ó. Você faz um círculo embaixo da cama da criança. Ou do berço. Faz um círculo com a erva doce e você espalha ágatas coloridas pelo quarto. Tá, tá aqui as ágatas. Agora, também tem uma situação, às vezes tem uma pessoa muito doente em casa. O que a gente vai fazer no quarto pra ajudar essa pessoa a estabelecer energia de cura e não ficar aquela energia de doença na casa? O que faz? Eu vou acender uma vela verde. Eu coloquei mirra em volta, porque mirra é um incenso de cura, de boa sorte, de proteção. E aí eu vou colocar um copo com água ao lado e sete cristais de quartzo verde. Tá aqui, ó. Por que sete? Sete é o número da cura. Tá. E do arcanjo Rafael. Então eu vou pôr aqui dentro. Os cristais na água, eles geram vida e permanecem energizados. E aí eu acendo a vela. Posso usar a essência de mirra se eu quiser também. Ótimo. Se eu não achar a mirra como eu trouxe aqui. E esse aqui? Esse aqui é pro quarto do casal. Então pra quem já é casado, pra quem mora junto. Então a gente faz um pote com pétalas de rosas desidratadas pra durar mais, no caso vermelha ou rosa. Ou então jasmin. Ah, jasmin. Aí põe a foto do casal, que é uma foto fictícia, óbvio. E vou colocar cristais de quartzo rosa. Aí coloca aqui. Pra proteger. Sempre em números pares. Ou dois, ou quatro, ou seis. Nas cabeceiras do quarto, colocar sempre o cristal de quartzo rosa. E a ametista. Tanto que eu trouxe até um linfoma de coração. Deixa eu dar espaço aqui pra ele mostrar. Você pode usar pra colocar dentro da sua casa. Na cozinha não podemos esquecer de usar os ímãs. Ah, tá aqui os ímãs, ó. Que tá aqui. Pra atrair boa sorte, proteção, harmonia. Eu não sabia que eles atraem. Muito bom. A cozinha é onde tá a prosperidade da nossa casa. Você pode colocar em qualquer lugar escondidinho. Qualquer lugar escondidinho no canto, tá? E pela casa inteira, e nos banheiros principalmente, ametista, nos quatro cantos. Violeta é muito bom. A plantinha é violeta, porque ela retém energia negativa também. E no banheiro, o ideal é que a gente use ametista e violeta a planta. Mas tudo isso mentalizando mesmo. Que saia. Não adianta chegar e fazer de qualquer jeito, não. E também deixar lá e nunca mais ir lá energizar os cristais, trocar os elementos. É importante que haja essa alquimia constante. Sim, sempre. Sempre. Nossa, o que é engraçado, você deu cada dica interessante. Às vezes a pessoa tá com aquela energia pesada e não sabe por quê. Não sabe o que fazer. Agora, o que é mais importante, Marisa, não adianta eu fazer tudo isso e ter armário bagunçado, casa cheia de pera de aranha. Também tem isso. Isso tudo atrai maus espíritos, atrai fantasmas, assombrações, atrapalha o sono. A pessoa precisa fazer uma faxina mesmo. Em todos os sentidos, tanto física como espiritual. Só que a espiritual só vem depois que a gente faz a física. Tá certo, tá certo. Ó, nós vamos fazer um rápido intervalo. O André continua aqui, é lógico. Fiquem ligados. Muito bem, ó, eu estou aqui com o André. Você acha que eu não iria me despedir dele? Imagina, André, nós fizemos rituais pra fazer aquela limpeza boa aí na sua casa. Olha só, André Mantovani, o site dele é andremantovani.com.br, andremantovani.com.br, o telefone é 011-2122-4238, 2122-4238. Eu não posso deixar de agradecer a maquete que está aqui no estúdio, é Bete Garcia. O site é betegarcia.com.br. Aliás, também quero agradecer a Bete, um beijo pra você. Um beijo, querido. Foi super válido, super útil o seu auxílio com a sua casa aqui pra gente. Sim, é dar uma ilustrada pra todo mundo de casa entender, me dá um beijo. Beijinhos, até quinta-feira com previsões. Até quinta-feira. Ai, previsão, todo mundo adora. Até mais, até mais. Também não posso deixar de agradecer a minha querida aqui. Então, beijo, Maria Faiocchi, doutora Maria Faiocchi. Muito obrigada pelas informações.